Fala aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí com vocês, Carlos Maggioli. Você gostando do vídeo aí e podendo dar um likezinho, um joinha e se inscrevendo no meu canal, eu ficaria agradecido. Vem aí com mais uma encomenda aí, daqui é comprada no AliExpress, entendeu? Olha aqui, número de rastreio aqui, código de rastreio. Olha, essa encomenda ficou 163 dias preso nos correios. Isso é absurdo, absurdo demais. Mas fazer o que, né? Agora eu vou fazer um box dela, vou abrir aqui e vamos conferir o que que veio pra gente. Leu? Já já eu volto, vou botar uma pausa aqui. Eu fiz a compra de um carregador turbo da Motorola. Comprei por... Comprei por... Foi 22 reais, 23 reais. No AliExpress. E... E nesse tempo todo que demorou, eles acabaram me rebolsando o valor pago. E falaram que a encomenda ia chegar, ia chegar. Passou um mês, dois meses, três meses e nada. Entendeu? Aí eu fui... Fui... Fiz o... Reclamação. Aí eles me estornaram o dinheiro. Devolveram o dinheiro. Entendeu? Aí... Eu fui ver e a encomenda chegou. A vida aí. Deu um probleminha, né? Aí eu tô voltando aqui de novo. Aí... É da China. Mas... É perfil já... E é brasileiro, ó. Modo de tomada. Entendeu? Turbocharge, que eles falam, né? Eu tenho já no meu Moto... Moto X-Force. Do mesmo. Entendeu? E é muito bom. E eu encontrei uma promoção boa também. Entendeu? Só que... A promoção acabou pelo tempo. Pelo tempo. Tá? Mostrando pra vocês aqui, tá? Se vocês gostarem aí do vídeo aí, ó. Dá um likezinho. Se inscreva no meu canal. Valeu? Um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Tchau.